Fala seus carne de pescoço, Tubarão mais uma vez trazendo pra vocês esse jogo maravilhoso, mais um episódio, mais uma dica de como você vai fazer as coisas aqui, beleza? Tá tudo no xingling, então Tubarão tá trazendo pra vocês, ajudando vocês, beleza? Então brota aquele like violento, beleza? O canal 2 também tá aí na descrição, dá aquela força pro Tubarão se inscrevendo, compartilhando, deixando like, vamos que vamos. Eu postei um vídeo louco lá, louco, louco, você precisa ver, beleza? Mas vamos lá, galera, vamos o que interessa aqui, que o nosso objetivo aqui, galera, é o seguinte, vamos sair aqui, vamos sair da camita aqui, ó, vamos sair da camita, ela vai levantar, beleza? Opa, levantou meio sinistro ali, ó, beleza? É o seguinte, cara, é o seguinte, nosso objetivo aqui é fazer arma de fogo, malandro, arma de fogo, nosso objetivo é esse aqui, ó, essa arma aqui não dá pra fazer, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer, pra fazer ela aí, hum, 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 olha aí, galera, a gente tem coisa pra fazer ela assim, né? Vamos vir aqui na bancada aqui, beleza? Vamos vir aqui, ó, você vem aqui nessa parada aqui, ó, você clica nela aqui, ó, e bota pra produzir, porque nós temos todos os ídolos aqui necessários, beleza? Bota aqui pra produzir aqui, a cobra vai fumar agora que a gente vai meter bala, tam, 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 vamos explodir o cucurucu daquele zumbi maldito, mano, vamos lá, vamos com tudo, né? Vamos aí, vamos produzir aqui, a gente tem que produzir também a munição da paradinha aqui, né? E vamos lá, haha, moleque, joga lindo, 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 melhor jogo de sobrevivência que existe, vão pegar aqui a nossa bazuca aqui, pegamos a nossa bazuca aqui, vamos construir a Caspar, fazer as paradas aqui, tá, galera? Beleza, vamos lá, vamos lá, eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que foi que eu produzi, tá? Porque eu farmei, farmei pra trazer um vídeo mais rápido pra vocês com as paradas mais dinâmicas, beleza? Beleza, toma aqui com as paradinhas aqui, vamos dar pra vocês o que que eu fiz, ó, clica aqui, aí você vai ver que não dá, tá vendo? Aí você vai pegar e vai clicar aqui, ó, beleza? Beleza, ó, você vai precisar desses itens todinho aqui, você vai precisar do primeiro aqui, ó, madeira, vai precisar disso daqui, se eu não me engano, é ferro, tá? Seis ferros e osso, esse osso tu pega nos animais, no lobo, pega no zumbi, tá? Isso aqui tu pega farmando as pedras, beleza? Isso aqui deve ser um minério aqui, tu pega farmando as pedras, isso aqui tu pega farmando as árvores, beleza? Que aqui você pega e produz a sua pedra, beleza? Produz a sua pedra. Muito simples, tá, galera? Muito simples mesmo. E a caixinha aqui, ó, vou explicar pra vocês também aqui, ó, ó, vamos lá, ó, a tábua fácil, tá? Madeira e árvore, beleza? Beleza? Aqui, ó, vocês precisam de, eu preciso só de tábua aqui, tá? Porque eu tenho os outros itens lá que você pega tudo farmando nas árvores e farmando nas pedras, beleza? Essa é uma dica muito top aqui, aqui, aí aqui você faz as paradas, ó, tá vendo? Não dá pra mim fazer a pólvora, não dá pra fazer. Porque a pólvora eu preciso de madeira, tá, galera? A pólvora eu preciso de madeira. Essa é a dica que eu vou dar pra vocês. Vão vir aqui pra cima aqui, galera, no segundo andar, porque eu tenho que agitar aqui, ó, a minha caixinha de munição. E vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui a nossa caixinha aqui, cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu acho que eu não peguei, cara, eu acho que eu não peguei ela lá, eu produzi e não peguei, quer ver? É, eu produzi e não peguei. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar a nossa caixinha aqui, ó, ó, ué, peraí, peraí, eu produzi ela e botei ela onde? Peraí, peraí, galera, peraí, a caixinha tá aqui, a caixinha tá aqui, vamos lá, hehehe, a caixinha tá aqui, era pra ter vindo aqui, né, galera, não veio, mas tá maneiro, também não tá aqui, beleza, não tá aqui, então vamos aqui, ó, na bolsa aqui, vamos colocar ela aqui, beleza, já tá na mão ali, já tá na mão, vamos botar ela lá em cima, galera, vamos botar ela lá em cima, beleza? Vamos botar ela lá em cima, aqui, ó, 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 vamos botar ela aqui debaixo da janela, que aí dá pra gente, não, debaixo da janela não, né, galera, vou colocar aqui, ó, aqui, ó, aqui logo na subidinha aqui, show, organizou, coloquei ela aí, ó, ha, 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 moleque, fazia, só tiro no cucurucu, malandro. Vamos agora, clica aí pra gente Mandar Cadê, 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 cadê Cadê ela Ué Ih, tubarão tá doidão Tubarão tá doidão Olha isso Olha isso, tubarão tá doidão Moleque, beleza Toma um de novo aí, tá Toma um de novo aí, show de bola Olha isso, você vai abrir ela aqui E, ó, aqui Esse aqui que Olha isso, mano Bazucão, mano, daqui a gente tem um bazucão Maneiro Temos o bazucão, larguei o aço Ó Beleza, show Vamos pegar mais bala aqui, vamos pegar mais bala aqui Ó, equipa aqui Ela vai produzindo rebala, se é, acho que vai produzindo Tá, beleza, então vamos lá, galera Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou guardar esses itens Que tá comigo aqui, vou guardar esses itens Que tá comigo aqui, deixa eu ver os itens Que tá comigo aqui Ah, essas paradas aqui, vou botar pra fazer, cara Mas vamos guardar essas pedras que tá aqui Não, as pedras que tá aqui, ó Que tem bastante coisa de pedra É isso mesmo, ó Tô começando a organizar a nossa caixanga aqui, tá, galera Não repara não, mas tô começando a organizar aqui Agora a gente vai Boladão, né, galera Agora a gente vai fazer aqui Vamos fazer uns produtosinho aqui, ó Beleza Beleza, show Ó Beleza Tá bonito Franguinho, franguinho, franguinho Não, uma paradinha ali, né E vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar, vamos pegar aqui Pra nossa viagem, né, cara É muito importante comida, né E vamos que vamos, tá Essa comida aqui é show de bola, beleza Vamos lá Pegamos aqui, show Vamos ver como é que a gente tá aqui Tô com muito item de comida Cara, eu não preciso mais desse arco e flecha, cara Esse arco e flecha eu não vou levar Vou deixar aqui, beleza Vamos deixar esse arco e flecha logo aqui nesse Ela tá cansada, é isso mesmo que eu tô Beleza, show Vou deixar esse aqui Esse aqui eu vou levar Não vou levar Eu vou pegar esse aqui Vou pegar esse Jogar esse pra lá Jogar esse pra lá Vou ficar só com essa carne ali, beleza Ó, tá vendo? Cadê? Ó, beleza Esses três aí de pura aí, show E vambora, galera Vambora Ih, moleque Aí sim, compadre Aí sim Agora a parada ficou top, beleza? Agora a parada ficou top Tô sentindo que ela tá cansada, mano Tá cansada Construímos nossa bazuca Nosso arsenal Igual no Last Day Todo mundo sabe que tubarão se amarra Nas paradas de armas aí, beleza? E vamos aqui, ó, galera Vamos nessa parte geladona aqui Boladona Beleza Vamos lá Vamos lá que a cobra vai fumar agora, moleque Bota o like de vocês aí Cara, esse jogo tá deixando o tubarão tão viciado Tão viciado Se essa parada estivesse em português, então Caraca, mano O que que é isso? Show de bola Que a remissão é a que a gente fazia aqui, ó Ó, tem que matar Já matei três lobos aí, ó Já completamos aqui Completamos aqui Só falta o lobito, cara Só falta Vamos aproveitar e matar o lobo no aço, galera Vamos lá Vamos matar o lobo no aço Beleza Vamos matar o lobo no aço Pera aí Vou Vou aproveitar e vou farmar as paradas, né, galera Vou farmar aqui Picareta aqui, ó E vamos lá, galera Vamos lá Eu quero pegar o zumbi Depois eu vou matar o zumbi Eu vou pegar o zumbi E vou detonar, galera Vou detonar o zumbi aí, ó Beleza Tá maneiro Será que dá pra quebrar com a pedra? Vamos ver Se quebra Quebra lá Ah, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Não dá pra produzir Porque a gente não tem A gente não tem madeira, né Então vamos pegar logo uma madeira aqui Show Beleza Tá bonito Pegamos a plantinha ali Aquela ervinha ali Show E vamos lá Vamos produzir a picareta Caraca A gente precisa de De pedra, mané É Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar logo essa madeira aqui, ó Boladona aqui Já Quebrar ela todinha, né, galera Quebrar ela todinha aqui Porque o nosso objetivo, na verdade Vai ser tiro no cucurucu Vai ser tiro no cucurucu Beleza Vamos dar tiro, galera Vamos dar tiro Vamos procurar o zumbi aí Vamos dar tiro Vamos dar tiro Porque aqui a gente é insanidade Ó o ursão ali Boladão Pega o urso Pega o urso, tuba Cadê ele? Fugiu da gente Ih, olha que porra é essa Matei o urso Matei o ursão boladão Quem tem outro urso lá, galera? Tem outro urso, rapaz Agora eu fiquei assustado Cadê ele? Pega ele do alto, galera A gente tem que dar mole, não A caçada, mano Aqui é a caçada, pupa Aqui é a caçada Agora a gente tá Como? Armada Até os dentes Quero pegar zumbi também, mano Quero pegar zumbi Caraca, matei um urso, mano Caralho, se eu jiu do nada Que porra é essa? Ah, é safado Caralho, se eu jiu do nada Esse demônio, mané Caralho, vocês viram isso, compadre? Bichinha, cara de pescoço, moleque Da voadora, mané Tem um lá em cima Ah, não Lá é É o ex-humano Cara, se eu jiu do nada, mano Vamos matar esse zumbi aqui, mano Matar só mais um zumbi aqui Pra poder ficar top, galera A gameplay Olha lá, ó Vamos acertar no cucurucu dele Então, galera Essa parada aí Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tomo junto aí Um abração Fui Fui Olha lá, galera Olha lá Cadê ele? Toma Ah, moleque Essa parada Agora eu encerro o vídeo Valeu Fui